E vamos ao tempo para o informe Blumenau, para a região de Blumenau e Vale. Começamos o dia com temperatura amena na região entre 18, 19, 17 graus, dependendo do local da cidade. Durante o dia, predominará alternância entre nublado, pode ter uma ou outra abertura de sol, pequena chance de alguma chuva ou garoa agora nesse começo de manhã, períodos de melhora e pode ter alguma pancada isolada de chuva do meio da tarde para a noite. Então vai ter essa alternância entre nublado, alguns momentos em que tenha algum risco de chuva isolada e bons períodos de melhora, podendo ter aberturas de sol. De manhã cedo, entre 17 e 18 graus e de tarde, podendo chegar a 24, 26 na região. Clima agradável na área. Amanhã, quarta-feira, também continua com o tempo no geral fresco, entre 16 e 18 graus. E durante a tarde, pode chegar aí na faixa dos 28 a 29 graus. O que pressupõe alguns momentos em que o sol aparece. Vai ter alternância também entre nublado, períodos de sol, pequena chance de chuva na madrugada e início da manhã, ou meio da tarde para a noite. Parte do dia se aproveita para atividades ao ar livre em geral. Na quinta-feira, também teremos outro dia razoavelmente fresquinho de manhã, 17, 18 graus, e novamente com um pouco de abafamento à tarde, 28, 29, com chance de chuva pequeno pela madrugada amanhecer e aumenta um pouco, alguma chance de trovada, alguma pancada do meio da tarde para a noite. Então, tanto quarta, terça, quarta, quinta, teremos alternância entre nublado, aberturas de sol e chance de chuva com bons períodos de melhora. Para atividades de longa duração, o risco é um pouco maior. Para atividades de média e curta duração, até dá para fazer as atividades ao ar livre com um pouco de risco. E as temperaturas se mantêm num padrão mais ou menos normal para a época, sem exageros, até agradável. Na klima terra, par informe, Bumenau, Ronald Gautin.